O voto nas próximas eleições. Quase 60 milhões de brasileiros votarão através da urna eletrônica. Vamos saber como? Primeiro você vota um deputado federal. Digite o número do candidato. Quatro algarismos. Aparece na tela o número, o nome, o voto e o partido. Você confirma o voto apertando a tecla verde. Depois deputado estadual. Em Brasília é deputado distrital. São cinco algarismos. Você tecla, confirma. Em seguida voto para presidente. Apenas dois algarismos. Você digite e aparece o número, o nome, a foto e o partido. Confira. Agora governador. Também dois algarismos. Nome, o nome, a foto e o partido. Você confirma. Último voto, senador. Dois algarismos. Qualquer erro. Tecla sorriso. Tudo certo você confirma. Tecla verde. Você votou e fortaleceu a democracia. Voto eletrônico. É mais fácil rodar assim. Vem dançar com banana. Vem dançar com banana sem brincar. É de arrasar. Você vai cantar. Você vai dançar. Você vai gostar. Nosso segundo CD chegou pra valer. Vamos brincar com você. Novos CD dos bananas. Festas e datas comemorativas. Vem dançar logo o seu. Parabéns. 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 Banana de pijama. Parabéns. Pra quem é que o maluco se governa. Vamos esclarecer. No voto de uma vez. A habitação. O cicapura. Não foi pra rico. Só pra pobre que ele fez. Na educação. O leve leite. Não foi pra rico. Foi pra pobre que ele fez. No governo do maluco. Todo mundo tem bem. Na saúde. O paz. Não foi pra rico. Só pra pobre que ele fez. Como um governador. Tudo vai recomeçar. Na farmácia do povo. É remédio barato. Pro povo comprar. Não foi pra rico. Foi pra pobre que ele fez. O baú continua sorteando. 60 clientes. Para a autentação regional. Dia 19 de setembro. 60 clientes da região norte. Dia 26 de setembro. 60 clientes do Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. Goiás e Distrito Federal. Dia 2 de outubro. 60 clientes de Santa Catarina. Pague em dia o carnê de mercadorias do baú. A sua cidade está concorrendo. E você pode ser o próximo sorteado. Eu sou a Milly. E ela também. Chegou a coleção de que tipo as da estrela. Tem a Tati. A Tani. A Vivi. O Mosca. Eu sou a Fata. E ela também. Coleção de que ditas. Coleções. Agora a gente vai estar sempre juntos. Coleção de que ditas. É da estrela. Coleção de que ditas. É da estrela. Você estudation em inglês. E aprendation a ler. Direitation. Mas na hora da conversation, nadation. Então você tenta embromation, tenta enrolation. E no fim, acaba ficando com esta cara de... Idiotation. English Conversation. O curso multimídia de conversação em inglês da Folha. Cinco CD-ROMs, onde você aprende ouvindo pessoas famosas, como Kennedy, Francis Coppola ou a princesa Diana. Todo sábado nas bancas. English Conversation. O fim do embromation. Nosso departamento de jornalismo recebeu nesta última hora, às 18h50, a informação que o governo argentino admite estar passando pela pior crise econômica desde a Segunda Guerra Mundial. Rogério Frigélio, vice-ministro da Economia, se encontrou hoje com o ministro da Fazenda, Pedro Malan, para articular melhor a política econômica entre os dois países. Atenção terminou há pouco a reunião do Conselho de Controle e Gestão Fiscal do Ministério da Fazenda. Em resumo, as cinco medidas aprovadas apontam para cortes de até 40% nos gastos e empréstimos de todos os ministérios, estatais e bancos controlados pelo governo. Às 19h35, recebemos as imagens do enterro coletivo de 400 vítimas das enchentes na região de Chiapas, sul do México. Estima-se que pelo menos 100 mil pessoas continuam desabrigadas e 353 comunidades estão ilhadas. Hermano Henning, da redação do SBT. Atenção terminou há pouco a reunião do Conselho de Controle e Controle e Controle e Controle e Controle e Controle e Controle.